Preparem, queada de jogada para a Bucanabutiza, pé direito, levantou, bola fechada para a Sox, é fogo no bala do guarda e levantou para o gol! E que gol! Corinthians! Só Corinthians! Que bonito é! Só que a gente joga lá! As bandas treinando, as torcidas delirando, tempo a gente vai lançar! Pede pelo lado de dentro! Sócrates outra vez! Sócrates marca do artilheiro do cracão de bola! Num toque sutil, bonito na boca da Bucanabutiza, depois da falta cobrada, Sócrates! Bom, 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 muito bom de bola, o garotinho! Tenho a confirmação de que a bola realmente é a extensão do seu próprio corpo!